Dreamhack Winter 2014, vocês com certeza devem lembrar dessa jogada ou ao menos conhecer, a maioria, eu acho, assim como eu, não jogava CS nessa época e sabe disso apenas por conta de registros e relatos. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a skin scout da coleção do Overpass, que dropou durante essa partida e por conta dessa jogada essa skin é super valorizada. Mas, no vídeo de hoje, eu quero contar para vocês como eu encontrei exatamente a Huntsman's Lauder, que estava com o Lothmeister nessa época, nessa partida, mas exatamente a mesma, exatamente a mesma. Onde será que ela foi parar? Que é uma skin histórica, não podemos negar. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 41337, afaziada. Vocês lembram quando eu consegui encontrar onde estava a minha primeira faca no CSGO, a Huntsman, Case Harden, e aí eu descobri onde estava? Eu não consegui ir atrás, né? O cara que estava com ela já era inativo no CS, mas enfim. Hoje ele irá atrás de outra Huntsman, a Huntsman do Lothmeister, que ele usava em 2014, esse Major, onde ele conseguiu esse pezinho. Enfim, onde será que foi parar essa faca? É muito difícil encontrá-la, porque a única informação que temos é que é uma faca stat-track. Em determinado momento do vídeo, quando ele saca a faca, dá para ver que é stat-track. E esse detalhe é extremamente importante, vocês vão entender o porquê já já. Uma faca Huntsman pode ter até mais de mil patterns, não sei exatamente quantos, mas são vários. Eu acho que mil, acho que mil é o limite, enfim. Isso quer dizer que uma faca Huntsman pode ter mil ilustrações diferentes. Por isso que essas facas são quase todas uma diferente das outras. Se eu pesquisar por Huntsman's Lauder, cara, não vai adiantar nada. Eles têm 5200 no mundo. O que eu preciso é descobrir exatamente o pattern dessa faca, porque aí na hora de pesquisar, eu coloco ali o pattern exato da faca e aí, enfim, eu já reduzo bem essa pesquisa. O que eu fiz? Reuni 5 amigos, entramos em um servidor WS, todo mundo lá colocou uma Huntsman's Lauder na mão e testamos pattern por pattern, cada um de 200 patterns diferentes. Eu vi do 1 ao 200, Felipeira do 201 ao 400, Paulinho do 401 ao 600, Perri do 601 ao 800 e o Rafão do 801 ao 1. Essa busca foi bem difícil porque quando alguém suspeitava que tinha achado, nós tínhamos que analisar cada detalhe da faca, comparando ali com a faca do vídeo. O vídeo tem uma qualidade baixíssima, cara, baixíssima. Demoramos 2 horas e meia pra achar. Já agradeço aí todo mundo que me ajudou nisso, de verdade. Enfim, depois de mais de 2 horas, achamos a faca e descobrimos que é o pattern 389. Ou seja, a Felipeira achou aí a faquinha e aí facilitou toda a nossa vida. Foi bem simples até, porque eu basicamente pesquisei por Huntsman's Lauder, coloquei ali, né, Pentecid, ou seja, pattern 389 e descobri que no mundo existem 7. E agora, vamos saber exatamente qual era a do Olaf. De uma maneira um pouco mais difícil, que era olhar perfil por perfil e ver ali qual Huntsman, talvez, tinha uma name tag que dissesse isso, né, porque é uma faca histórica. Mas, nem precisei desse esforço. Lembra que lá no vídeo de 2014, podemos notar que a faca é StatTrek, ou seja, ela tem um contador de kills. Então, de todas as Huntsman's Lauder que existem no mundo, de pattern 389, da 7, uma é StatTrek. Eu encontrei a faca. Ela está no perfil desse canadense Bels. Ele, inclusive, está em dois grupos ali, ó. Um é o grupo da Fnatic, o outro é o grupo da DreamHack 14 Collector. Ou seja, um grande indício já de que ele realmente tem essa faca. Olha essa print, cara. Ah, maluco, mano. Ele não vende nem a pau. Ele não vende nem a pau essa skin. E ela está aqui. Olaf Pixel Walk Knife. Essa é a faquinha, rapaziada. Histórica, hein. Histórica, mano. Olha, não foi fácil achar, mas eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Pelo esforço, deixa o like e se inscreve aí no canal. De verdade, todos os dias tem dois vídeos novos de SESTE GO. E eu garanto para vocês que todos os dias são vídeos espetaculares. Espetaculares, com muito conteúdo. Tamo junto. Valeu. Eu, Ria, vou ficar um pouco aqui. Galera, depois de mais de um dia que eu já gravei esse vídeo, a minha equipe mostrou que um youtuber gringo postou um vídeo exatamente igual. E eu sei que as pessoas vão comentar que eu copiei isso ou aquilo, então eu estou aqui passando para avisar que eu gravei esse vídeo antes do gringo postar. O vídeo foi adiantado. Eu gravei o vídeo no dia 23. Estou regravando isso aqui agora algumas horas antes dele sair. É só para evitar aquele tipo de comentário zoado. Mas, de qualquer maneira, tem o vídeo do Arrow CSGO. O canal vai estar aí na descrição, caso um de vocês queiram. Mas, foda que eu tive todo o trampo de ficar lá com os moleques duas horas. Mas, enfim. Pô, se eu soubesse, eu teria esperado o vídeo dele aí. Tudo seria mais fácil. Mas, enfim, já foi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal. Continua com 337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri